A situação no Burkina Faso permanece confusa. A oposição ao ex-presidente Kompah-Oré manifestou-se esta manhã na capital contra o regime militar no país um dia depois de um tenente-coronel do Exército ter assumido a presidência em Trina. O protesto para exigir um poder civil e democrático foi dispersado pelos militares ao início da tarde, quando os soldados patrulham neste momento o centro da capital. Um manifestante afirma que o Exército deve abandonar o poder imediatamente o papel dos militares é de proteger o território nacional. Outro manifestante afirma que as maiores democracias do mundo são governadas por civis, não por soldados. Os ocidentais querem dar o poder aos militares para poderem governar-nos, mas o povo do Burkina Faso abriu finalmente os olhos. O Exército apoiou ontem a nomeação do tenente-coronel Isaac Zida como o novo presidente interino do país até à convocação de novas eleições. Contestado pela oposição, Zida vai reunir-se esta tarde com a classe política do país para tentar iniciar discussões sobre a formação de um executivo transitório. A oposição, que rejeita qualquer acordo com os militares desde a demissão do presidente na sexta-feira, mostra-se, no entanto, dividida. A líder de um pequeno partido tentou hoje, sem sucesso, penetrar no edifício da televisão pública para se autodeclarar presidente do país.